Ovo com ovo, né? Empanada. Gente, olha. Agora eu vou colocar, ó, uma pitadinha de sal. Vocês podem pôr o tempero que vocês quiserem. E uma pitadinha de pimenta do reino. Ó. E vamos bater bem batido mesmo, ó. Gente, e deixa aí nos comentários que receita que vocês querem ver por aqui, né, mãe? É. Pra gente ter ideia, que vocês querem aprender. A gente já fez muitas receitas, né? Mas tem uma que... Que às vezes a pessoa não sabe, né? Quer aprender, quer ver fazendo, né? Então deixa nos comentários que a gente vai estar sempre olhando aí. É. Agora o que eu vou fazer? Aqui, ó, eu tenho... Farinha de trigo. O ovo e a farinha de rosca. Aí o que eu vou fazer? Vou vir aqui com a farinha de trigo, ó. Passa bem passadinho o ovo. É, vou vir aqui com a farinha de... Com o ovo. Pera aí. A outra já tá fazendo o ovo virar farinha. Ebira. Pera aí, eu quero... Que passa bem passadinho. Ó. Tá vendo? E vou deixar ele aqui mesmo, ó. Vou fazer de novo a mesma coisa. Vou passar na farinha de trigo. Vou passar no ovo. Pera aí. Com paciência, né? Quero que ele pique bem, pega bem, sabe? Pra poder não... Inteiro, né? Inteiro, é. Ó. E vou vir aqui. Vou fazer nesses outros dois e já já tô de volta. Gente, olha. Eu passei de novo na farinha de trigo. E depois vim... No ovo. E passei no ovo de novo. E depois de novo na farinha de rosto. É. Olha aqui, tá vendo, ó. Pra criar uma crostinha bem legal, né, mãe? É, pra ficar mais gostoso ainda, né? Ó aqui, ó. O óleo a gente já deixou fervendo lá.